Música Estes são os nomes dos doze discípulos chamados por Jesus Simão Pedro e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Aqueles doze são os primeiros, mas Deus nunca deixou de chamar outros e mais outros. Você também faz parte deste grupo, o seu nome está na lista estendida. Se está escutando esse evangelho, é porque você um dia recebeu o chamado a seguir Jesus e aceitou. Ele nos permite tomar parte da sua missão e nos envia. Então, mãos à obra, viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou. Música Música